Olá galera, eu sou Márcio Rodrigues do canal Zona da Mente do YouTube Estou aqui com a cachaça e o vinho da melhor qualidade Cachaça do Alemão e vinho do Alemão Esse aqui eu recomendo, tá? Vinho suave, vinho seco e a melhor cachaça do Brasil Essa é de qualidade, eu recomendo a todo mundo, ok? Sem falar que é da Serra Gaúcha Eu aprovo